Primeiro que ajuda na wave mid, vou tentar dar aquele gank top hein mano, só pra dar um dano nele, nossa ele fez foi morrer mano, que cara, meu amigo, eu preciso roubar alguns minions desse mano aqui véi, precisava mano, precisava desse gold, my bad qualquer coisa, vou falar my bad qualquer coisa aqui pra ele, tive o recall perfeito mano, graças a esses minions que eu roubei, mas eu fiquei com 50 de brinde né, o cara nem reclamou, então acho que tá tudo bem, mano o cara querendo pagar de safado galera, o cara querendo pagar de safado pra nós aqui, não precisa não né mano, mas pô, nós achou pai, eu vou flashar hein mano, dale galera, chama na bubuzinho, caramba mano, chama galera, dá um salve na galera aí, fala pra minha mãe, dá um salve na galera, nunca dá, chega aí, dá só um alô aí, só aparece aqui ó, você quer abaixar um pouquinho aí, bom galera, bom dia, tudo bem, é o Cezão Borracha? lembre-se, vocês nasceram pra você, fazer a diferença e ser a diferença, é isso porra, aí, tá maluco aí ó, é isso, deve ser escutar o que ele fala mano, deixa que eu me entendo por gente, meu pai fala essa mano, deixa que eu me entendo por gente, hein, Kenzie, foi pedido em namoro, mas não sei se aceito porque tá voltando às festas, dicas por Prime, porra mano, o que que você quer com as festinhas mano? É sério isso, velho? O cara mandou na moral, velho, você tem uns 17 anos, não é, paisão? É, já tem uns 16 anos, começou a beijar na boca, tá ligado, velho? Ah, tá bom, né, deixa eu aprender, mano, velho, você vai ver como é que é as paradas aí, velho. Ó, tá safe. E já adianta pro C, mano, amigo de rolê não é amigo, já adianta pra você aí também, ó, pra você descobrir e ir mais pra frente, mano, é possível que esse TK mata nós dois, mano, Que porra é essa, velho? Opa, cheguei, hein? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Tiago, 1682, de futebol, tinha um sub de 37. Valeu, Tiago, brigadão pelo subzão de presente com a gente no canal aí, meu príncipe. Só agradece a bomba, fio. Mas os históricos que você posta a tal bala marquinha. Obrigado, obrigado. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Tentar postar mais vezes pra vocês lá no Insta, mano. Mano, nós lutamos isso, velho. Basta acreditar, velho. Basta acreditar, mano. Nós lutamos isso, mano. Só que o cara tá focando o tanque, porra. Caralho, ele tá focando a Hell, mano. Pô, nós ganhávamos isso, velho. Nós ganhávamos isso, pô. Era só não focar a Hell, velho. Nós ganhávamos essa luta aqui, mano. Achei que consegui estourar a marca da Fiora aí. Nós ia curar pra porra, tá ligado? Tô chegando, hein, mano. Bora, Yumi. Rebenta. Yumi, rainha. O resto, nadinha. Entra de mim, Yumi. Pelo amor de Deus, minha anja. Ai, merda. Pô, tinha que conseguir matar essa Hell também. Esse jogo aqui eu vou ter que fazer um V9, então eu preciso ficar forte. Vem peitar eu, seus folgados. Tem uma Yumizinha dentro de mim, filho. Vem peitar eu. Caralho, a Mumu Yumi, galera. Não vai ficar imortal esse jogo, tá? Nossa, o que o rapaz ali tá fazendo, mano? Eu tô sem mana. Ih, rapaz. Acho que esse aí não... Acho que Irelia não é o forte da casa do guerreiro ali não, hein, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. É nóis, H. De volta com uma rosinha do lindo do Marquinhos. Tudo de bom pra atirar guerreiro. Valeu, filho. Falou que eu já agradeço. Porra, errei uma bilunga que não podia ter errado, hein, mano. Joguei mal, galera. Se esses caras mataram, eu tô feliz. Só que agora nós temos que pegar o dragão pra valer, ó. E o Graves tá lá naquele dragão. O Graves é safado. Olha! Ixi, empolgou até demais. Entra no Varus. O Tizinha do Varus. Rapaz, esse jogo vai ser difícil, hein, galera. Vai ser muito difícil, mano. Olha o Tab aí, galera. Em quem que nós podemos confiar, mano? Nayumi no José e a Fiora, talvez. A Irelia tá fraca ali no frag, mas ela tem bastante farm, mano. Então dá pra falar que ele tá forte aí. Vambora. Eu preciso fechar esse item, mano. Com esse item, eu acho que eu consigo fazer um V9. Deixa eu até roubar esse aqui, ó. Nossa, fodeu, velho. Acho que eles podem startar a Barron, hein, mano. Se eles roubaram agora, é deles, galera. Bota fé, mano. Trolei bastante, hein, mano. Ainda mais se o Varus morrer, ó. Eles tão lá no Barron. Não, ainda não. Acai se apareceu mid. Tá, não foi Barron. Graças a Deus. Aí, bora. Ó o tanto que essa partida tava criminosa, mano. A galera. Não deixou. Ó, eu flashei aqui agora, paizão. Flashei aqui agora, ó. Ó lá, o flashzinho pro Prime do Galo. Fica a vontade pra lançar a Braba aí, ó. Acho que esse tom é um Barron, então, não. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mas você vai fazer, foda-se. Galera, esse aqui é o Barron mais 50-50, mano. Manda uma rosinha no chat aí com boas energias. Papo reto, mano. Manda uma rosinha aí, galera. Esse é o Barron mais 50-50. Não, mano. Não sai do pitch, não, mano. O que esse cara tá arrumando, galera? Pegou. Nossa, o Graves tava na base, mano. Por isso que deu pra pegar. O Graves deu recalma, mano. Humilde. Obrigadão, talarico fiel, mano. Valeu, talarico fiel. Obrigadão pelo seu sub com a gente aí, filhão. Talarico fiel é foda. Ah, eu errei essa Beluga? Que isso? Esse cara tá correndo muito, velho. Acho que foi flash isso, hein, mano. Nossa, eu vou morrer aqui, galera. Trollei, mano. Não vi que tava os cinco dele e meu time faltou o bonde. Ó, se matar esse aqui tem jogo. Se matar esse cara tem jogo. Tem nada, mano. Pô, perdão. Tá, pelo menos foi um por dois, mano. Torcer pro José sair vivo e um me tancou. Beleza. Achei esse que é dele. José! Mas eu só vi a cabeça, velho. Eu vou dar IK nesse cara, tá ligado? Se dera. Nossa senhora! Tô tomando muito dano! Torcer pra esse dar bom, mano. Meu Deus, velho. Que porra é essa que tá acontecendo, velho? Mano, eu tô tomando muito dano mágico, né, velho? Eu vou ter que fazer a MR, galera. Acho que eu trolei na build. Mano, qual será que é o item que mais dá MR, hein, mano? Eu tô pensando em cipar, fazer placa, tá ligado? Ó, tem esse máscara que tá recomendando dar 60, né? Esse aqui dá 60 também. Pô, tudo dá 60? É assemblante mesmo, velho? Semblante dá 40, mano. Semblante dá menos. Mas tem Umi, então a semblante pode ser legal, hein, mano? Ô, boa, boa, boa. Vou fazer semblante, hein, galera? Placa vai ser foda pra mim, mano. Vai ser um item muito brabo, velho. Só que ele é muito caro, né, mano? A placa é um item muito caro, velho. Morrer. Não posso morrer aqui. Vou ter que flashar. Tá que pariu, velho. Olha o flash que eu dei, família. Por favor, me cura, Umi. Por favor, mano. Nunca te pedi nada. Por favor, me cura, Umi. Meu Deus, eu voltei na luta. Ih! Vamos, galera! Meu Deus! Olha o flashzinho por Prime lá, galera. Já vem lançando a brabia. Beleza. Beleza. Eu tô suave. Eu tô tranquilo. Ó, um barãozinho aqui, galera. Quem quiser ir. Acho que eu solo, velho. Vou tentar solar, velho. Acho que eu vou tentar solar, galera. Eu vou tentar solar o barão, enquanto o meu time dá GG. E aí, demora? Toma água, hein, aqui. Vambora, ó. Vamos ver. Os caras lá e seu amigo. Ah, ele me salvou, pô. O time fez corpo também. Todo mundo jogou bem. Ó, eu solava isso aqui. Isso aqui ia demorar pra desgrama, hein, mano. Ia demorar pra porra, mas eu solava, velho. Smitezinho. Ah, beleza. GG. Jogão, 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 mano. Segunda do dia. Segunda vitória. 100% de amumô até o momento, hein. Jogão, 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 jog